Abertura Bom de Mídia 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 Eu sou pegador, namorador, eu chego no forró, eu nunca ando só, só me acompanhar, eu não sou de ninguém, me chamam de sapato. Eu sou pegador, mas quando eu começo a dançar, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Eu sou pegador, viram dom, eu nem 색am loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas e também, ósse 같은 racismo. Eu sou pegador, nós ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Eu sou um velhado, namorador, eu chego no forro, eu tô ficando só Só ando acompanhado, uma mulher pra todo lado, eu não sou de ninguém, é com barroza safado Você é um velhado, só ando namorador, eu chego no forro, eu tô ficando só Só ando acompanhado, uma mulher pra todo lado, eu não sou de ninguém, me chamo de parado Mas quando eu começo a dançar, tô vendo, eu quero Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas Ei gatinha, vem dançar na pisadinha A curtição é me tocar na guitarrinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha 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 E essa daqui é as meninas que gostam, adoram E os rapazes também, porque hoje em dia tem umas meninas ganadas, né? As meninas que fazem os cabra sofrer Se liga na música Você vacilou, só na bola errou comigo Agora chora, agora chora Chora deslamado Você vacilou Só na bola errou comigo Agora chora, agora chora Chora pra curtição Assina Pensou que nunca for se acabar Pensou que pudesse pra sempre Minha, assinando Calvando atras e eventos Felipe, divulgações Agora tá sozinho E brilha, solenão E caminhando E de nobre não Não dá, não acredito Não volto pra você Você mentiu pra mim Só fez o quê Não volto pra você Não volto pra você Minha, você vacilou Pensou na bola errou comigo Agora chora, chora, chora Você vacilou Pensou na bola errou comigo Agora chora, chora, chora Chora, chora Você vacilou Pensou na bola errou comigo Agora chora, 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 chora Chora, chora Pensou que nunca for se acabar Um abraço pra Daita, tá com ele lá E agora de Natal que nós estivemos lá sexta-feira Mas se enganou E acabou Agora tá sozinho E brilha, solenão E caminhando E de nobre não Não dá, não acredito Não volto pra você Você mentiu pra mim Só fez o quê Não volto pra você Não volto pra você Você vacilou Pensou na bola errou comigo Agora chora, chora, chora Você vacilou Pensou na bola errou comigo Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Você vacilou Pensou na bola errou comigo Agora chora, agora chora Nossa, nossa, se você me matar Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ela é do Twitter, um beijo Isso aqui é condição, gente Um absurdo, essa manada Vem comigo A curtição começou a tocar E passou um menino Tomei coragem, comecei Eu comecei a falar A curtição começou a tocar E passou um menino Tomei coragem, comecei Eu comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Felícia, felícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego A curtição começou a tocar E passou um menino Tomei coragem, comecei Tomei coragem, comecei Tomei coragem, comecei Tomei coragem, comecei Felícia, felícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego De novo Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Se eu te pego Para com isto, senhores! No começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que não cai, meu amor Juro por você, acreditei, mas o meu coração Só pensou em chamar, não deu pra se tocar que era Que ilusão Você me achou que o mundo era só flores Eu posso amar por seus amores Mas quebrou a cara é vendida Agora dá água pro vinho Você quer voltar Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis se magoar Masso você o coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você é É quem me vai acabar, meu irmão O seu coração É a hora do barro Você é chorado É o barro que tem uma música pra você de primeira qualidade Eu vou só esperar a vida, não Eu quero ver a sua música aí No começo No começo parecia um sonho Você me fez acreditar no meu monteiro De repente na água pro vinho Pode sofrer, pode chorar Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis se magoar Machucar o seu coração Machucar o seu coração Eu vi nos jantar aqui na frente do palco Eu só me lembro do meu tempo de banestinos Machucar o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis se magoar Só porque você quis se magoar Machucar o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis se magoar Machucar o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis se magoar Machucar o seu coração Machucar o seu coração Eu sou da curtição É só azaração Anda agora beijando a boca Mas é amor gostoso, pai Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Morrando em galeta, pra tomar o chupinho Essa noite vai ser demais Tá todo mundo de cima Tá curtindo a vida O tempo não para, não dá pra loucara Meus amigos e minhas amigas De casa eu não fico mais O meu dilema é curtição Beijar na boca é bom demais Mas alguém dá feliz aí A mancha lá pra cima aí Eu quero ouvir Eu sou da curtição Manoete, faixa aí, David Beijar na boca Vou me divertir Vou ouvir da boca Eu sou da curtição É só as oração Beijar na boca Meu chão, garante digital Vou reunir minha galera Pra tomar o chupinho Hoje vai ser demais A todo mundo de cima Tanto curtir na vida O tempo não fala Não dá pra voltar atrás Meus amigos e minhas amigas Eu não fico mais O meu dilema é curtição Manoete, não, não É bom demais Joguei na velhiza aí A mancha lá pra cima aí Eu quero ouvir Eu sou da curtição Manoete, faixa aí, cara, boa Beijar na boca Vou me divertir Ô, bicha boa Eu sou da curtição É só as oração Beijar na boca O nome da banda é Barra da Curtição O nome dela é Robertão Meu chupinho do Milambi É o Kevin Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Eu vou me derrubar Será que eu tenho que cair todo show? Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei Não, não gostei, não Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Bora, Tonho Agora eu vou ter que cair todo show Pra ficar de braço Toda vida tem que cair agora Nada de nada Eu quero fazer lavado Esse cara é bonitinho E também muito gostoso Sabe fazer direitinho Quero repetir de novo Eu vou me mela todinha Com aquele leite moça Que atravessa ele e me lame Tu me na terra, boca Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei A cara do judaço, essa Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Dia 30 a gente vai estar lá em Bahia Essa é uma absurda A festa do Caranguejo lá Ué Xené Minosa Eu uso palopino Signo no jeans Bora, Criações Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Eu gostei, eu gostei Eu te puxei do Milambi Chama Torrinho Isso aqui é curtição O absurdo é essa banda, menino Uh Tala, tala, tala Tala, tala Tala, 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 tala, tala Nego rico Daqui a pouco tem a rede de ouro Busca-feira Estourado, hein, pai Olha lá, pô E aí Superman Encontrar O big show Que tomida Lex Lut E todo mundo Armaram Lá está Mulher maravilha Superman Encontrar O big show Que tomida Lex Lut E todo mundo Armaram Lá está Mulher Liga da X Estourada Luminada Agora só tem uma saída Pode, pode, pode Mulher maravilha O Superman E a 15 Lá no prato Tem tudo que só Embora Minha evolução É Diabetes Esporca Todinha Você pode E pode, pode E pode, pode Mulher maravilha O Superman Pode, pode Mulher maravilha O Superman Pode, pode E pode, pode Mulher maravilha E pode, pode Mas você é Minha maravilha Eu sou seu Superman O swing da O swing da Eu quero Liga da X Estourada Minera Agora só tem uma saída Pode, pode O Superman Pode, pode Mulher maravilha O Superman Pode, pode Mulher maravilha Pode, pode Pod, pode Mulher maravilha Com Amen Rosca Pode, pode Mulher maravilha Pode, pode Mulher maravilha Pode, pode E pode foge, capricha, pode é claro Do filho, do chico, do carro O nome da banda é a cor de sal Absurdo essa banda, minha O nome já diz tudo a curtição total Superman ficou prato O Big Joe, o Big Joe, o Big Joe, o Big Joe, o Big Joe E todo mundo roubaram o nosso da banda Brilha, Superman ficou prato O Big Joe, o Big Joe, o Big Joe, o Big Joe, o Big Joe E agora a grafia é essa Ligando a justiça na laminada Agora só temos ainda Pode, pode O Superman Pode, pode, pode O Superman Pode, pode Você é minha maravilha Eu sou seu Superman Do swing da curtição Eu quero ver você também Do swing da curtição Eu quero ver Ligando a justiça na laminada Agora só temos ainda Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, 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 pode O Superman Pode, 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 pode O Superman Pode, pode, pode Pode, 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 pode Olha o check-up do filho E o Chico O Ferran Me subestimou demais Me subestimou demais Sem que a paz Tudo que eu queria era você Jumbo da minha cara Pagou pra ver Agora só te peço Siga a sua estrada Você na minha vida Não é mais nada Se veio perguntar Esquecer Agora vem chorando Se lamentando Deixa eu te esquecer Pra você Pra você Pagou pra você Puxa o chão da sua batera Chama que a curtição Vem atrás Vambora Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Palmas pra você Fez eu te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Dá-me pra você Só que a curtição Vai Puxa o chão Isso me subestimou demais Pensou que eu fosse Pra quem que é atrás Tudo que eu queria era você Tomou na minha cara Pagou pra ver Agora só te peço Siga a sua estrada Você na minha vida Não é mais nada Se veio perguntar Vou te dizer Me amo muito Mas só que eu amei você Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Palmas pra você Te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Palmas pra você Fez eu te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Pra você Eu amo em um minuto Ela é santa Eu amo em um minuto Eu amo em um minuto Eu amo em um minuto Isso me subestimou demais Pensou que eu fosse Pra quem que é atrás Tudo que eu queria era você Tomou na minha cara Pagou pra ver Agora só te peço Siga a sua estrada Você na minha vida Não é mais nada Se veio perguntar Então vou te dizer Eu amo em um minuto Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Palmas pra você Te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Eu amo em um minuto Esqueci em um minuto Para você Te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Eu amo em um minuto Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Palmas pra você Te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Eu amo em um minuto Esqueci em um segundo Palmas pra você Palmas pra você Fez eu te esquecer Agora vem chorando Se lamentando Fez eu te esquecer Pra você Eu amo em um minuto Eu amo em um minuto Porque eu já me toquei Eu já escolhi Você me escolheu Eu sei o que A escancarado Vai negar Pro coração Jolim Você tá Só na vida boa De fogão É quando os olhos Se caçam Em meio a multidão Quando a gente Se está Andando em qualquer direção Quando estretamente a gente vai perdendo o chão Ficando boba, ficando boba E aí já era, vamos desimporar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar O medo tá tão sinal e tá querendo chamar E aí já era, vamos desimporar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar O medo tá tão sinal e tá querendo chamar Bora, Vernaval! No Twitter, arroba, é ver carnaval! Estourado, estourado! Bora, Verna! Para pra pensar, eu já me toquei Eu te escolhi e você me escondeu em fé Tá escancarado, vai legal pro coração Você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente está, mandando em outra direção Quando ausimpor a cabeça Quando você agiu para vender até o chão Ficando boba, ficando boba E aí já era Hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica por isso não vai dar certo A missão é avisar O meu tá dando sinal E tá querendo chamar E aí já era Hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar Rodolfo faz os errados um beijo A missão é avisar O meu tá dando sinal E tá querendo chamar E aí já era Hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica por isso não vai dar certo A missão é avisar Eu tô dando sinal E tá querendo chamar E tá querendo chamar Tu é cheta, hein? Eu sou cheta Eu sou cheta Eu sou cheta Sai cantando no chuveiro, eu sou a mina mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita tá na hora, eu quero te encontrar Envente o espelho, tô ensaiando, a melhor forma de dizer que sou te amado Essa é a minha chance, eu não posso errar Mas vem na hora de falar com você, travei, comecei a cabecear E a saída é deixar acontecer, o coração se entregar Não vejo vale mais que mil palavras, o top fazendo essa poesia Se ele consegue usar na sua alma, só fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é amor, ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração do mês e nem mudou, confesso que eu estou apaixonada Apaixonada demais Sai cantando no chuveiro, eu sou a mina mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita tá na hora, eu quero te encontrar Envente o espelho, tô ensaiando, a melhor forma de dizer que sou te amado Essa é a minha chance, agora eu não posso errar E vem na hora de falar com você, também comecei a gaguejar E a saída é deixar acontecer, o coração se entregar Um beijo vale mais que mil palavras, o top fazendo essa poesia O seu olhar enxerga a sua alma, só fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é amor, confesso que eu estou apaixonada Um beijo vale mais que mil palavras, o top fazendo essa poesia O seu olhar enxerga a sua alma, só fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é amor, ninguém sabe dizer o que é amado Eu bora, só me vê se entregou, confesso que eu estou apaixonada Eu sou apaixonada Tente entender que o nosso amor passou do tempo, você não trouxe de lento, agora tudo acabou Eu bem que te falei pra você não brincar comigo Meu coração de novo tá com medo de amar você, só me dão Agora você tem que chorar, querendo ver se lamentando Outra vez mais uma chance pra voltar pra mim Não quero não voltar pra você, não sei que eu não vou mais sofrer de mim Agora é você quem vai chorar, querendo ver se lamentando Tente entender que o nosso amor passou do tempo, você não trouxe de lento, agora tudo acabou Tente entender que o nosso amor passou do tempo, você não trouxe de lento, agora tudo acabou Daqui a pouquinho a região, busca o pétender Eu estalisco pra você não brincar comigo Meu coração de novo tá com medo de amar você, só me enganou E agora você vem chorando, querendo que eu vivo se lamentando Outra vez mais uma chance pra voltar pra mim Não quero, não vou cair no seu jogo, não sei, não vou mais sofrer de novo Agora você vem chorando, pedindo pra você Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, o nosso amor passou no tempo, agora não tem sentimento, tudo acabou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre quebra a cara e você só me enganou Vem te entender, o nosso amor passou no tempo, você não tem sentimento, agora tudo acabou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Vem te entender, eu não sou mais aquela mina que sempre tentava a cara e você só me enganou Fiz um convite, eu divulguei no Facebook Eu não tenho uma maçã, minha marina zoeira Avisei pra galera, vai ter essa noite inteira Fiz um convite, eu divulguei no Facebook Fiz um convite, eu divulguei no Facebook Fiz um convite, eu divulguei no Facebook O jogo de laser, só tem o solzão Tôs que eu expulso pra indicar na direção Fiz um convite, eu divulguei no Facebook 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 Meu coração era menino tranquilo Saia rindo de toda relação Mas o destino abutou mais comigo Trouxe você pro meu coração Meu coração era menino tranquilo Saia rindo de toda relação Mas o destino abutou mais comigo Trouxe você pro meu coração Assim que eu te milagro me apaixonei E hoje eu não tenho dúvidas Tu me amas e eu te amo Hoje eu não tenho dúvidas Tu me amas e eu te amo Hoje eu não tenho dúvida Que tu me ama e eu te amo Hoje eu não tenho dúvida Que tu me ama e eu te amo Assim que esse livro me apaixonei Assim que esse livro me apaixonei Eu também fiz uma polícia Assim que esse livro me apaixonei Assim que esse livro me apaixonei Meu coração era menino traquino Saia rindo de toda a relação Mas o origino abutou uma comida Trazi você pro meu coração Meu coração era menino traquino Saia rindo de toda a relação Mas o origino abutou uma comida Trazi você pro meu coração Assim que eu te vi na rua me apaixonei Quando eu te vi na rua me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei E hoje eu não tenho dúvidas Que tu me amas, eu te amo Hoje eu não tenho dúvidas Se tu me amas e eu te amo Hoje eu não tenho dúvidas Que tu me amas, eu te amo Hoje eu não tenho dúvidas Assim que eu te vi na rua me apaixonei Assim que eu te vi na rua me apaixonei Se que eu te vi na rua me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Se liga aí, hein? É a Voz do Borró. O nome dele é Bandinho Baleia. E ele é daqui de uma pessoa, hein? Vai! Desce, desce, desce o periguete, desce, desce. Ela tá se achando, desce, desce, desce o periguete, desce, desce o periguete, desce, desce o periguete. E eu só vou perder o cachê de hoje, perder o cachê. Ela chegou sozinha no borró. Eu chamei ela pra dançar, ela ficou dançando só. Ela chegou sozinha no borró. Eu chamei ela pra dançar, ela ficou dançando só. E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando. E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando. Ela só, só olhando, e eu só, só olhando. E eu só, só olhando, e eu só, só olhando. E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando. Ela é quebrando. Desce, desce, desce o periguete, desce, desce, desce o periguete, desce, desce o periguete. Ela tá se achando. Desce, desce, desce o periguete, desce o periguete, desce o periguete, desce o periguete, desce o periguete. Isso. Já tem o negócio? Eu não vou gravar, agora, 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 de sábado. Eu não me escuro, só olhando. Eu não me escuro. Eu não me escuro. Olha a condição, agora, só olhando. É. Ela chegou sozinha no morro, chamei ela pra dançar Ela ficou dançando e eu só, só olhando E eu só, só olhando, ela é quebrante E eu só, só, só babando, só babando, só olhando, só babando E eu só, só babando, ela é quebrante Ela subia na cadeira O quê? É quebrante, é quebrante Tô achando uma calcinha Ela subia na cadeira A saia bem curtinha Só falta fazer o resto agora Puxando uma calcinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela é quebrante E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Vamos aqui Ela receba Dance, 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 dance ligação Ela tá s stories Dance, 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 dance ligação E eu só, só olhando E eu só, só olhando Desce, 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 desce E quando, 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 Tô sem noção, meu coração dispara quando ela começa a dançar Tô sem noção, meu coração dispara quando ela começa a dançar Lô, ela me deixa louco, completamente louco, se der bobeira vou te beijar Lô, ela me deixa louco, tu dá-se na madeira A gente vai dar um rolé, lembrando em dançar a semana ré, sair pra dar um rolé, demorou A gente vai dar um rolé, demorou, então já é igual Tchê-tchê-tchê bacana, na rolé, demorou Oh, 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 oh Tô sem noção, meu coração, dispara quando ela começa a dançar Meu coração, dispara quando ela começa a dançar Louco, ela me deixa louco, se der bobeira eu vou arrochar Louco, ela me deixa louco, o nome dele é de novo na batera E quando, quando, quando é, a gente vai dar um rolé, demorou E quando, quando, quando é, a gente vai dar um rolé, demorou E quando, 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 quando é, sair pra garolé Que o Brasil não bateu, vai! U, 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 U U, U U Vê se mante amor U, 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 U U, 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 U Onde está, senhor? U, 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 U U, 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 U O nome dele é o Juliano 他 Coberülido, sucesso antigo pra gente matar a saudade Tchau aí, minha cor, deção Sucesso num montão de bandasers aí Ai, menino lindo, quero um beijo Antes que só te caregue de mim Tô sozinha, eu preciso do seu amor Não faz assim Ai, amor, amor de ciúmes Quando você vem falar de outra alguém Mas o teu coração é meu, só meu De mais tempo É meu, só meu De mais ninguém Só te abaste uma pessoa Te amo demais Eu quero mais Estou perdido, eu me divoco a por você Fui o alvo do cumprido Desse meu amor Te quero demais Quanto mais sogro Eu quero mais Estou perdido, eu me divoco a por você Eu te amo demais Ai, amor Ai, amor Te amo demais Ai, amor Ai, amor Te amo, te amo Eu te amo demais Eu te amo demais Você morreu em minha vida Aprendi na vida dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar e nem me pegar A outra paixão Para não saber o canto Resolvi Quando eu peço em você E chorei Vejo quei meu mundo e minha vida Mas você ficou Abriu em meu ser uma ferida e um amor Agora você vem ver Que eu me ama E que quer voltar Só quem já sofreu por amor Deixe comigo Lágrima Lágrima chamou E eu chorei E eu chorei Chorei por você Por você Lágrima 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 chamou E eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrima 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 chamou Eu chorei Eu chorei Chorei por você Por você Lágrima 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 Você feriu, você brigou Com os meus sentimentos Eu não disse que você ia chorar Não tem chance, não dá pra voltar atrás Aceite as consequências Não te quero mais Perdoa Perdoa Não vivo sem você Perdoa 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 Não vivo sem você Perdoa 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 Na presença, não sinto verdade Será amor, será amor Ou será paixão Todo mundo comigo Eu morro de senhor, meu bem, você não fala nada Eu não ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e rever, pergunto novamente No meu coração Será amor, amor Ou será paixão Eu morro de senhor, meu bem, você não fala nada Eu não ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto novamente No meu coração Será amor, amor, amor Será amor Ou será paixão Será amor Ou será paixão Do meu coração Chama minha medalhinha Absurdo essa arma, não é absurdo Sucesso da cruz do cavalo de braço Bem tranquilinho, senhora, bem tranquilinho Bora, bora Há muito tempo que eu espero, espero Tuma na condição de Maria, Alisson, Gomes, Flavinho Mildo, fica a pau, beijo Mas se qualquer nada, o que vou fazer? Quando estou pensando nele, esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Dividez é passagem, vou punir pelo amor E aí? Gosto a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços, beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração É amor, deserto e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor Eu fico Eu fico a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração Amor, amor, desejo e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor Da condição Fazendo sucesso na parte de nós A banal Oh, negócio bom Diga, legal Era isso que vocês queriam, né? Bem amor, bem ligeiro Me seduzir Olha a condição Não dá pra dividir com ninguém É só meu, seu amor Vai ser uma cação Seada Aonde você for Eu vou Quero você de janeiro Pra janeiro Eu vou pegar Eu quero você de janeiro Eu quero você de janeiro Eu quero você de janeiro Pra ser sua mulher Eu quero ser sua mulher Quero suas pernas Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero sua cor Minha boca Ser teu violão Ser teu violão Perdiando Me deixa louca Você tem que ver Sobre mim Sobre mim Pra fazer o que quiser Eu quero você de janeiro Eu quero você de janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Eu vou pegar Luta 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 Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei, rodou o copado, os danados, os errados Um beijo dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Protegida e prevenida, né? O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo parado Poderá ser Poderá, poderá ser Poderá, poderá ser Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração E calor, lune, cereza e salva, banjo e jamba Um abraço, galera E não pode acabar jamais Tem que eu te quero, amor Eu sempre sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo parado Só o tempo poderá ser Só o tempo poderá ser Poderá, poderá ser Poderá, poderá ser Foi na praia Sob o claro das estrelas da lua A areia do mar É tão linda com você toda tua Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Busca a minha mão, beijo Saiba que eu sempre quis Estar perto de você E eu sonhei ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Meu coração te quer tanto bem Que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Estar perto de você E eu sonhei ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Na praia Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda tua Na praia Sob o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda com você toda tua Na praia Na praia Nós dois É tão linda com você toda tua É tão linda com você toda tua É tão linda com você toda tua Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Eu sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio O pior é que é verdade É mesmo A areia do moche Tá aqui com a gente Tem TV diário meu irmão Cinderela mídia Bora meu judasio na batera Precha meu rei Cinderela mídia Eu não vou cinderela Só aqui Simula Os cabelos Os cabelos Os cabelos Uma, duas, três Porque se eu tomar o meu não consigo Para Porque se eu tomar o meu não consigo Para Eu tô no clima Se for pra beber me chame Eu já tô no ponto Pra fazer aquele chame Eu tô no meio da suada E pra não passar mal Eu preparei O meu que te assaca Quando eu for me suar Bebê Eu não paro Eu não paro Eu sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Eu sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Mas se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Eu sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Eu sou igual a bicicleta Meu metal Se eu parar eu caio Sumiu 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 Para meu busco Tchê, tchê, tchê Ai Ua 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 Juntou Pô Cadê a menossa Estação com o rapto Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê Capricha aí, mulher Muito obrigado pelo carinho Se a saideira da cutição Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me fingir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Me se compara ao teu Se eu te dar um beijo No nosso céu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Maldiria Vai encontrar Alguém que vai mudar Sua vida inteira Não esqueça que a pessoa Que manda a sua vida inteira Da noite pro dia Só é uma Chama-se Jesus Cristo É ele imaginando E é só você querer que ele venha Da noite E é dia João Pessoal, muito obrigado Fiquem com Deus Chama minha cutição Absurda essa banda Estação com a roupa do fogo Que é beijo Isso é cutição Amor, vamos lá daquilo essa Família Paulinho Rasgando todo o beijo Te filmando Eu tava quieta Não deu tanto cabelo Bem cortado Perfume exalando Daquele jeito Que eu sei que você gosta Te dei um papo E você nem deu resposta Tudo bem Um dia vai e outro vem Você deve estar pensando Em outro alguém Mas se ela te merecesse Não estaria aqui Ou talvez você não queira se envolver O aboado tá com medo de sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Não, 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 não Talvez naquela lua que vira na terra Se você me pedir eu vou esquecer só pra te dar Se bem que eu me lhe der Se compara o meu Se eu te dar um beijo Vou mostrar o meu tempo que tem Eu tá louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava A um momento de se rio Você vai encontrar A sua vida inteira Da noite pro dia Também naquela lua Se você me pedir eu vou buscar Se ver que o brilho dela Nem se compara o teu Deixa eu te dar um beijo Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava A um momento de se rio Você vai encontrar A um momento de se rio Sua vida inteira Da noite pro dia Sumiu, sumiu, sumiu Muito obrigada, João Pessoa Galera do Corró, moleque Um beijo Até o próximo, se Deus quiser, gente Tchau, tchau, tchau Só que aí é condição Absurda essa Tchau, gente Obrigada Busca a pé A reunião chegada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau